Moço, você gostaria de comprar uma balinha minha? Quantos que tá, moço? Apenas um real, moço. Um real? Mas deixa eu falar pra você, moço. Eu tô desde de manhã, sabe? Me entregando currículo. Eu sei que você tá na luta aí com seus filhos. Mas, é... Eu não comi nada, moço. Não sei se você pode me ajudar com alguma coisa. Mas tem uns pão aqui, você aceitaria? Pode ser. Pode ser. Mas não vai fazer falta pra vocês, não? Vocês já comeram? Não, moço. Verdade. Nossa, moço. Como que é o seu nome? Cassiane. Cassiane? Você... É seus filhos? É meus filhos. Puxa vida, hein? Obrigado, viu? Deus abençoe. Mas, é... Vocês não iam comer esse pão aqui, não? Não, a gente já comemos, já. Verdade, moço. Eu tenho que botar as barras agora aí pra... Arrumar as coisinhas das minhas crianças. Uma fraldinha deles, leite. E eu vou embora comer a casa. Você mora onde? Moro no Rosa. No Rosa? A gente vai falar pra você. Rosa? Bora guardar esse pão aqui, ó. Isso aqui é o teste social que eu tô fazendo com você, moço. Obrigado. Na verdade, eu tô gravando essa atitude sua. Parabéns, hein? Por mais pessoas igual você no mundo, tá? Não tem problema gravar, não? Não, não tem problema. Não tem problema, não? Eu me chamo Elias, tá? Me chamo Elias Motovlog. E eu gravo vídeo social de ajudas. E a senhora, mesmo precisando, me ajudou com o pãozinho. Sim, com certeza. Ajudaria qualquer um no meio da rua. Puxa vida, moço. Parabéns, viu? Tá na mesma situação que eu, eu também ajudo. Aham. Ó, muitas pessoas vai ver você, tá? Muitas pessoas vai ver você, vai ver sua atitude. E aquele cachorro ali, é seu? É, da família também. Ele acompanha onde você vai e ele acompanha? Ele acompanha, nós onde nós vamos. Verdade. Ó, só que é o seguinte. Você me ajudou, não me ajudou? Agora é a minha vez de te ajudar, tá? Eu vou te ajudar com dinheiro. É de coração, tá bom? Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que ficou muito bonito esse vídeo, tá? Eu tenho certeza. É... E muitas pessoas vai querer te ajudar também, tá? Eu posso fazer o seguinte, pegar seu endereço e criar uma vaquinha pras pessoas que quiser te ajudar. Sim. A gente fazer uma parte dois? Levar todas as criançadas no mercado e fazer uma compra? Vamos, né? Vamos? Obrigado. Eu também. O que você acha? Ah, eu agradeço. Verdade? Então vamos fazer. Ó, eu vou ali no carro, vou pegar um dinheiro e vou trazer aqui pra você, tá? Sim. Eu já volto aqui. Tá bom. É. Ó, moça, ó. Duzentos reais. Obrigada. É de coração pra estar te ajudando. Deus abençoe. Tá bom, vai te ajudar? Nossa, vai mesmo. O que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou comprar as coisas no mercado de esperança aqui agora. Verdade. Eu vou pegar o ônibus e vou embora. Você compra uma raçãozinha pra ele? Compre. Compre a raçãozinha, compra leitinho pra eles, uma misturinha. Você vai comprar? O que você vai comprar? Ração. Ração. Ó, e é o seguinte, quero ir na sua casa, tá? Levar vocês a fazer uma compra. Então, gente, quem quiser tá ajudando o Pix aqui na tela pra tá levando eles a fazer uma bela compra aí. Quem sabe a gente fazer uma linda compra gigante. O que você acha? Bora? Bora. 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 Faz um pedido pras pessoas te ajudar. Gente, é doceito, é um pouco de muita coisa, mas um pouco, com Deus, vale muito, né? Mas vou ter que me ajudar com qualquer coisinha, com alimento, com roupas, calçados, móveis, se tiver, porque eu moro num barraquinho bem pequenininho. E eu quero conhecer lá. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai alcançar muitas pessoas, viu? Vai estar ajudando uma família boa, entendeu? Eu vou agradecer se todo mundo colaborar comigo. E eu quero ir logo o mais rápido possível. Eu quero ir o mais rápido possível, tá? Esse dinheiro eu sei que não é muito, mas pelo menos hoje vai estar salvando. Quem sabe amanhã, esse vídeo vai sair hoje. Então pode ser que amanhã eu já vou lá, tá bom? Tá bom. Pode aguardar. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui muitas pessoas vão querer ajudar, entendeu? Vão querer ver a segunda parte. Então é isso, gente. Comentem aí que é a segunda parte. Comentem aqui para a gente estar indo lá na casa dela. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Hã? Você criou uma moeda? Sua mãe vai te dar uma moeda. Eu dei duzentão para ela. Pode pedir para ela. Tá? Pode deixar. Dá um realzinho para ele. Tá bom? E eu vou lá na sua casa, tá? Pode sim. Eu vou lá na sua casa. E eu tenho certeza... Você é bem-vindo que você está aparecendo. Tá bom. A gente vai lá. Se eu ir lá, é para nós irmos no mercado. Tá bom? A gente vai lá. Já vai catar todas as crianças. Vai tudo no mercado fazer uma compra. Tá? Eu morrer lá no mercado. Eu vou lá e vou embora para a minha casa. Que bacana. Para a minha filha chegar. Já está o almocinho dela pronto. As coisinhas tudo. Aí agora vai ter uma misturinha. Né? Eu tenho certeza que ficou muito bonito esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ajudar, entendeu? De alguma forma. E a gente... Né? Ir no mercado levar todas as crianças aí. Fazer uma linda compra. Para ela encher a casa de mantimento. Tá bom? Que legal. Tchau. E Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tem trabalho nele. Tá. Tchau. Vai com Deus. Dá tchau aqui para mim. Dá tchau. 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 Amém. Ai, gente. A família vai embora feliz, hein? Que bacana, gente. Isso é muito gratificante. E eu quero muito fazer a segunda parte com eles, gente. Tá bom? E é isso, gente. Tô aqui ainda pensando nesse vídeo que a gente acabou de fazer, entendeu? Esse vídeo ficou muito bonito mesmo, gente. Então, gente, eu quero ir na casa dela. O Pix tá aqui, ó. 15, 9, 8, 1, 3, 2, 4, 9, 9, tá? Ajudem aqui. Tá no meu nome. Eu vou lá na casa deles levar eles no mercado, tá, gente? Quero fazer esse vídeo o mais rápido possível, tá? Gente, se você tá aqui no Facebook, compartilha, comente. Comente de que cidade que você tá assistindo esse vídeo, tá? Pra tá incentivando a gente a fazer mais vídeos como esse, tá bom, gente? É isso. Fica todo mundo com Deus. E até um próximo vídeo. Fui.